Sabara Show! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Sabara Show! Meu nome é Mário, um espectador da E3, mas eu aprendi a equilibrar minhas expectativas. Eu acho que eu atendi o Nirvana disso com essa E3. Junto comigo está o Kiba! E aí galera, eu sou Flávio Kiba e eu dormi em algumas conferências, não vou negar. E junto conosco hoje nós temos um convidado especial. Por favor, Felipe, se apresente. Felipe, conhecido como Necro, um prazer estar aqui, gente. Obrigado aí pelo convite. E é, eu não controlo a expectativa por E3, não tem jeito, eu sou descontrolado. Cara, eu não sei vocês, mas eu não consigo também. Eu tento não criar expectativa, mas quando eu vou ver, mano, eu quero muito isso, quero muito aquilo, quero muito aquilo, e nada do que eu quero acontece nunca. Mas o que você esperava, Kiba? Não, na verdade, eu não esperava nada mágico. Eu imaginava que não ia ser uma E3 muito grande, como era antigamente. Mas eu esperava, por exemplo, uns jogos, umas franquias pesadas, novas, sabe? Coisas não anunciadas. E teve pouca coisa não anunciada, né, na E3. É, a gente vai falar sobre isso. Mas como vocês perceberam, hoje a gente vai falar sobre a E3, né? A Electronic Entertainment Expo. Ela acontece desde 1996, se eu não me engano. Então, óbvio, por motivos de pandemia, então essa foi a primeira edição digital da E3. E muita coisa mudou, né? Muita gente tava falando, ah, a E3, ela perdeu o ritmo, né? Já não é mais a mesma conferência, etc. Então, muita coisa foi diferente, né? Eu só quero explicar rapidinho, assim, eu sei que tem muita gente que fala, que acha que conhece a E3, é tipo, conhece a E3 de fato. A E3, muita gente conhece pelas conferências, né? As conferências, elas normalmente são chamadas de pré-conferências porque elas acontecem antes da E3, né? A E3, de fato, deveria ser uma exposição física, né? Que acontece em Los Angeles. Dura três dias, mais ou menos. Na maioria das vezes, os jornalistas vão lá, experimentam jogos, né? Fazem os reviews, etc. E tem pouco espaço pro público aberto, né? Tipo, até então, a E3, ela veio mudando um pouco isso, ela permitiu algum espaço pro público aberto. Essa foi a primeira vez que a gente só teve pré-conferência. Então, de fato, a E3, nesse ano, só foi conferência, né? O que vocês acharam do formato? Como é que vocês viram essa mudança digital da E3? Ó, eu, como jornalista, né? Eu achei interessante porque ficou muito mais abrangente. Ficou muito mais acessível as informações, né? Se você, do ponto de vista, assim, principalmente de outro país, Claro que a circunstância não é boa, não é a melhor de todas, Mas eu acho que eu aceitaria um formato híbrido, Porque ficou muito mais fácil de acessar todas as informações, né? Tudo num único lugar. O portal não é a melhor coisa que aconteceu no mundo, tá? Não dá pra mentir. Aquele portal que a ESA fez, que é a organizadora do evento, Não é o melhor dos mundos. Ainda ficou muito mais fácil, pra quem é jornalista, pelo menos, Conseguir as informações através das produtoras. Agora, do ponto de vista de público, olhando como um público, Aí sim, eu gostei bastante. Porque todo mundo, em todos os lugares, se cadastrou, teve acesso, Viu tudo reunido em um só lugar. Eu gostei. Eu apoiaria um formatinho híbrido, assim, Pra todo mundo que tá fora do evento, não presencial, ter acesso. Até que foi interessante. Eu achei também a parte... Na verdade, assim, eu, como sempre acompanho mesmo, Como espectador só, né? Não como jornalista. Eu achei bem feito, assim. Eu assisti praticamente tudo pelo YouTube, na verdade. Não vi nada pelo site da própria E3. Mas, é... Eu gosto do formato digital. Eu acho que o formato híbrido realmente é uma tendência pra eventos no geral, né? Mas a E3 tem sempre o quê da feira. Que é as empresas se encontrando, você tem os memes, né? Coisa que agora você não tem mais. Porque é tudo gravado, nada mais é ao vivo, né? Nintendo já não é ao vivo, já tem uns anos, né? Mas antigamente era ao vivo, então você tinha muita coisa que acontecia na hora, Que eles tinham que resolver na hora. Era jogo que ia testar e não funcionava. E hoje em dia isso não acontece mais, né? Então, a gente perde algumas coisas que a gente gostava de ver, que eram os erros. Mas agora a gente tem uma apresentação mais profissional. É bem mais aberta ao público, com muita informação pro público. Que eu acho que é o que importa mais, né? É, eu acho que tem aspas, assim. Eu acho que eu tô... Primeiro que eu acho que eu tô velho. Eu realmente... Eu me confundi bastante com algumas informações da E3. Por exemplo, vocês falaram, ah, tá muito fácil de assistir pelo YouTube. Se eu digitasse E3 pelo YouTube, O YouTube me recomendava todos os canais que não eram oficiais. Eram, por exemplo, transmissão guiada, né? Com o pessoal comentando em cima. Fazendo react, né? É, fazendo react. Não me passando a conta oficial. Então, acho que tem esse primeiro ponto. Mas, de novo, eu acho que eu tô velho, porque... A performance vai ficar mais velha, você, tipo, desaprende essas coisas. É possível, Mario. Não queria falar não, mas é possível, Mario. Mas, é... Eu tenho minhas críticas, porque... Eu acho que muitas das empresas não aprenderam a trabalhar com digital. É... A Nintendo vem de, sei lá, desde 2012, trabalhando com Nintendo Direct, né? Muita gente criticou na época, mas eu acho visionário eles entenderem que o formato mais prático e acessível pra transição pro público é fazer uma transmissão direta e com menos gargalo. Cara, eu acho que o que a gente aprendeu e o que eu vi de muitas empresas é que se você não tem o que apresentar, você não precisa fazer uma apresentação. Sabe? Tipo, vai ficar enfadonho, vai ficar cansativo. Pro público geral, ele gera expectativa. E isso vai criar um marketing negativo. É a minha opinião. É, mas eu acho que tem um pouco além aí, Mario. Eu acho que... Eu que trabalho com feira, eu vejo um pouco disso, na verdade. Não sei se é o que acontece, mas eu imagino. É... O pessoal que é... Os expositores da feira, que são as marcas, né? A Ubisoft, a Microsoft, a Nintendo e tal. Eles são parceiros da organizadora. Então, provavelmente a empresa que organiza pediu a ajuda deles pra participar, entendeu? Nessa edição digital. Então, eles meio que tiveram que participar. Acho que por isso que o conteúdo foi um pouco mais fraco do que a gente esperava. Eu imagino um pouco isso. Foi mais pra manter a parceria com a E3, sabe? Com a organização da E3. É, então talvez o erro seja da ESA, né? Que é a organizadora. Eles têm que adaptar um formato um pouco mais limpo pra quando a Sony fazia uma versão digital. É, não sei nem se é isso. Mas eles deveriam ter pensado que talvez era melhor não ter feito e ter esperado pro ano que vem pra anunciar coisas melhores, talvez. Pode ser também. É, eu acho que essa era a parada. Mas eu também entendo que, meu, a empresa ano passado ela perdeu. Ela não fez o evento. É complicado. Esse ano ela não fez de novo. Porque se você falar, não, as empresas pagam patrocínio. Tipo, é muita grana. E o stand que eles montam no evento é muita grana. Muita gente envolvida também. Então acaba que é uma grana que eles perdem. Então, como assim, é um processo de parceria com o expositor, eu acredito que eles mantiveram, as empresas, as publishers mantiveram essa parceria e apresentaram alguma coisa que elas tinham lá só pra não passar em branco, entendeu? Eu imagino que foi um pouco assim. É, assim, eu sinto que o futuro pras versões digitais seja algo mais parecido com o que o Geoff Keeling tá fazendo. É uma apresentação única, centrada que ramifica outras apresentações secundárias, né? Então, ele vai lá, ele mantém uma apresentação curta que vai centralizar as informações de vários patrocinadores, várias atrações, vários publishers, várias empresas. Apresenta algumas coisas, são novidades, depois quem quiser corre atrás e participa de outras conferências. Algo parecido. Mas, de novo, só tô especulando aqui, eu sou alguém que tá falando coisas sem informação, né? Mas, no geral, não tem muito o que reclamar, a situação de pandemia, tipo, eles fazem o que podem. E, de novo, a E3, ela nunca se focou no público geral, né? Sempre foi pra um público específico, que é um público mais focado no jornalismo, né? Que o pessoal que produz conteúdo. O público geral sempre foi um que a mais, assim, sempre foi por conta das outras empresas, então eles ainda estão sendo abertos, né? É, na verdade, as conferências sempre foram fechadas, né? A feira, acho que era aberta. A feira, acho que é fechada também, você nunca conseguiu... Não, eu acho que tem dia fechado, não, tem dia que é fechado, mas tem dia que é aberto pro público, sim. Eu acho que isso é recente, porque... Será? É, recente assim, acho que de uns 5 anos pra cá, pelo menos, eu sei que é aberto. É, recente, é recente. É, mas ela é aberta mesmo. É, então, mas eu acho que é limitado o número de pessoas que podem entrar, porque eu fui em 2015, e em 2015 você tinha que ser registrado. A partir daí, eu sei que em algum momento eles começaram a abrir pro pessoal comprar, mas é um valor absurdo, assim, que você paga. É bem claro. Sim, sim, isso é verdade. Meu corpo está pronto. Vamos falar do que a gente gostou e não gostou das apresentações, né? Teve bastante coisa anunciada, ou teve algumas coisas que eles só deram uma pincelada. Começando pelas publishers, né? Eu quero começar, acho que pela primeira que talvez eu tenha assistido e realmente começou, que foi a Ubisoft. Acho que, de todas as publishers, acho que foi a melhorzinha, no sentido de que acho que ela vem mais preparada, com coisas, sabe, mais concretas pra revelar, pra anunciar. Claro que teve coisas que anunciaram antes deles, né, Nintendo? A Nintendo vazou o lançamento da Ubisoft, mano. A própria Nintendo fez isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu fui um dos primeiros a reportar isso na minha vida. Então vamos falar de Mario Plus Rabbids, o Sparks of Hope. O que vocês acharam do jogo? Cara, eu gostei bastante. Eu peguei o primeiro em uma promoção. A Ubisoft é bem agressiva com promoções na Nintendo Shopping. Esse ano, né? É, eu peguei nesse ano. E não dá pra um jogo daquele, a versão completinha dele, 40 reais, impossível passar. Não dá, não tem como. Nossa, eu perdi e devia ter comprado. Tô arrependido. Então, aí eu peguei, eu comecei a jogar essa semana, inclusive, porque o backlog tava muito alto, né? E eu gostei muito do jogo e me deixou extremamente ansioso, porque o que eu vi ali tá muito promissor, várias melhoras. Você misturar um pouco de estratégia e ação, eu não sei como que eles conseguiram fazer aquilo, mas tá me parecendo bem mais atraente e um foco maior na história, né? Parece que a história vai ser um pouquinho mais profunda do que o primeiro jogo, né? Pelo menos eu tive essa sensação. Até agora, tudo me agrada nesse jogo. Eu acho engraçado que o jogo, ele não se leva a sério e ele sabe disso, tá ligado? É muito bom isso, na verdade. Porque eles fazem piada com o próprio universo do Mario e, tipo, não tô nem aí, sabe? É muito divertido isso. Eu realmente queria jogar o primeiro, talvez eu vá jogar, pra poder jogar o segundo, porque eu achei bem interessante mesmo. É, eu não sei se é um requisito, viu, Kiba? Mas eu recomendo bastante. O primeiro jogo, ele tem muito um quê de, por exemplo, os Mario RPGs, que é Mario & Luigi aqui no ocidente, né? No sentido de que tem muito química, assim, no meio das partidas, sabe? Não é só uma partida de estratégia. É, tipo, faça tal coisa, você vai atingir o objetivo, alcança esse lado antes do inimigo, sabe? Esse tipo de coisa. Então, ele é muito mais dinâmica do que um jogo de estratégia, né? E ele é bem rapidinho também. O que eu gostei aqui desse jogo, eles apresentaram o Bowser, né? Tipo, eu não sei como é que ele vai aparecer no jogo. No primeiro Mario Plus Rabbids, o que eu senti falta de alguns personagens do Mario, né? Não vou reclamar, porque, né, eles têm que colocar Mario e Rabbids no mesmo jogo, tipo, vai ficar um rôster gigante, né? Do Mario, tipo, tem o Mario, o Luigi, a Peach e o Yoshi no primeiro jogo. Como eu sou um bom fã de Super Mario RPG, eu gostaria de, tipo, incluir o Bowser, tipo, em algum jogo, sabe? No meu time. Eu sinto falta disso. Quando eu vi o Bowser nesse título, eu falava, mano, será que dá pra colocar ele na equipe? Isso seria algo legal, eu vou ficar na expectativa. Eu gostei bastante da Rosalina. É assim, eles pegaram muito do Mario Galaxy, né, pra esse jogo, muito do visual do Mario Galaxy, que é um puta jogo do Mario, então eu acho que tem bastante potencial pra dar certo. E eu quero jogar, eu vou jogar, pretendo jogar. O que mais vocês gostaram da apresentação do Ubisoft, se vocês querem falar? Deixa eu ver. Just Dance é uma franquia anual, eu sempre gostei de Just Dance. Não teve muita coisa, né, porque a Ubisoft praticamente deixou pra Nintendo, né, o anúncio de Just Dance. Eles só jogaram o logo na conferência da Ubisoft, e quer ver o resto, vê na conferência da Nintendo. É, eles falaram que vai ter o Todrick Howe, né, vai ter a música dele, é que eu não me ajudo muito de RuPaul's Drag Race, mas eu acho que é uma música nova, tipo, acho que é Neil Harris? Bom, eu não lembro da sequência. Eu não sei se... Eu conheço um pouco dele, porque eu assisti a RuPaul, mas eu não sei até que ponto esse cara é famoso no mainstream, sabe, pra isso ser um anúncio de destaque, na minha opinião. Não manita, né? É, mas eu... Da Ubisoft eu gostei muito do anúncio do Rocksmith, apesar de ser um jogo que provavelmente eu nunca vou jogar, porque primeiro que eu não tenho guitarra, segundo que é um jogo que demanda muita devoção de quem tá jogando, né? Então é um jogo não muito acessível, eu acho. Então eu achei, assim, é puta legal de assistir, a plataforma parece incrível, a forma como o jogo funciona parece ótima, mas infelizmente é um jogo inacessível que é difícil de jogar, né? É um pouquinho complicado mesmo. Eu gostei também desse anúncio, né? Parece que ele vai funcionar com baixo também e violão, viu? É como ele vai vir como um serviço, né? Ele vai vir como um aplicativo, como serviço. Então, e vai abranger muito mais gênero agora, né? O Rocksmith mesmo só vai ficar no nome, parece que teve música até de brasileiro lá que eu vi na lista. Tem Rayman também, apareceu na tracklist deles, bem interessante. Como é que é a dinâmica? Eu não prestei muita atenção, é um aplicativo de celular que você vai aprender a tocar guitarra, né? É, não só pra celular, mas você conecta ele no videogame ou no próprio computador, né? E aí você pode, ele meio que te ajuda a aprender a tocar as músicas. Ele não é que nem o Guitar Hero, né? O Guitar Hero era pra você brincar de tocar. Esse é pra você aprender de fato a tocar a música de verdade, sabe? Como o artista toca. Então você usa a guitarra de verdade, o instrumento de verdade pra tocar. Então a proposta dele é incrível, é isso que eu falo. A proposta dele é muito boa, mas eu acho um jogo meio difícil de jogar, meio inacessível. É um professor de música, né? No virtual. Exato. Teve Far Cry também, né? Parece, né? Teve Far Cry, apareceu um pouquinho de Far Cry. Ah, é, outro destaque que acho que dá até pra gente comentar, o Avatar, né? Porque a apresentação finalizou com o Avatar, né? Então, muita gente caga pra Avatar, né? Não vou falar que é o meu filme favorito, porque não é. Mas eu fui naquela atração da Disney, tipo, que chama Flight of Passage, né? E, cara, é uma das experiências imersivas mais fodas que eu já tive. Tipo, em questão de ter ativo, sabe? Digital. Se eles trouxerem um pouco disso pro videogame, já vai ser algo que, tipo, sabe? É promissor pra venda, assim. É algo que eu compraria. Então, eu espero que seja algo parecido. Eu não posso falar porque eu nunca consegui nem assistir o filme do Avatar até o final. Então, eu não sei. Eu até assisti, não sou fã também da franquia. Eu acho que é difícil você achar uma pessoa que é totalmente fã de Avatar hoje. Eu não sei como esse filme tem uma bilheteria tão violenta no histórico de bilheteria. Eu acho que é porque o 3D tava estourado, né? Na época, né? A premissa dele era tão nossa, o 3D vai revolucionar o mundo que foi tão bem empregado no filme que eu acho que a galera acabou ficando... se sentiu atraída, né? Na verdade. O que eu mais gostei, na verdade, foi o uso da tecnologia lá do motor gráfico. Parece bem interessante o trabalho do Ubisoft nesse motor deles aí. É o Snowdrop, né? Eu fico um pouco de medo porque a Ubisoft ela costuma, assim, a gente vê históricos aí que ela costuma mostrar coisas incríveis na E3 quando o jogo sai não é nem metade do que eles mostraram, né? Não, por exemplo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a expectativa aí com os jogos da Ubisoft. É, isso é verdade. Meu corpo está pronto. E da Devolver? Alguém assistiu? Essa pergunta. Cara, eu assisti a Devolver. Eu assisti a Devolver inteira. Mas assim, é o que eu comentei com meus colegas. Eu assisti mais pela série em si do que pelos jogos. Porque eles vão fazer uma série, né? De apresentações, né? Exatamente. É muito, muito bom a forma com que eles apresentam. Só que eu fiquei mais ligado na série e acabei que nem prestando atenção que jogo que eles tiveram de destaque mesmo. Assim, um jogo que eles falaram não sei te dizer. Mas a série foi muito boa. Então, não teve um jogo de destaque, né? Eu vou citar um que eu não entendi nada e se alguém puder me explicar que é a Inscription. Eu não entendi nada do jogo. Ele só existe lá. Tipo, é uma maluquice. Cara, eu até posso tentar explicar o jogo, mas aí ia ser outra pessoa que não entendeu nada tentando explicar. Eu confesso que eu não assisti a Devolver. Mas eu sei que eles têm uma coisa que eu gosto muito neles é que eles costumam fazer jogos muito fora da caixinha, sabe? Isso. Sim. Eles têm essa característica. Fazer não, eles publicam, né? Jogos fora da caixinha. Eles abraçam jogos fora da caixinha. Acho que essa seria a expressão. Então, isso que eu gosto neles, assim. Mas eu, infelizmente, eu não vi a conferência. Ó, teve um jogo que me chamou a atenção que foi Tambone Time, tá? O principal jogo de mobile. Parece ser um jogo still hardware. Tipo, eu sou muito fã de hardware, né? Eles não falaram. Eles só falaram que é um jogo que vai consumir o seu tempo. Eles fizeram, tipo, um marketing reverso, assim. Falaram, é um jogo que vai consumir o seu tempo. Não explicam nada, né? Mas me pareceu é um meio WarioWare. Tô na expectativa. Vão ver quando eles lançarem e vou baixar. E eu gosto que eles apresentem jogos mobile também na E3, né? Acho que o mercado mobile dominou, né? Ele é um dos maiores faturamentos. Então, acho que faz sentido, tipo, chegar nesse público mainstream também de games. Com certeza. Com toda certeza. Mas a Gearbox... Teve a Gearbox também, mas dá pra ignorar a total, né? Dá pra ignorar totalmente ela. Meu corpo está pronto. Square Enix, então. Ai, meu Deus do céu. Square Enix foi difícil, hein? Hard to watch. Mas... Mas eu vou falar que, assim, eu quero fazer uma reclamação pública, porque o trailer do Guardiões da Galáxia foi muito bom, mas eu sei que o jogo não vai ser. É. Porque eu gosto muito da música lá da Bonnie Tyler que eles botaram, né? A Road Not For A Hero, alguma coisa assim. Mas eu gostei bastante do trailer, mas eu sei que o jogo não vai... Assim, é difícil um jogo baseado em filme ser muito bom, né? A gente sabe. Eu tenho minhas dúvidas aí. E eu tenho uma crítica pra fazer também com relação ao jogo dos Vingadores, que eles vão colocar o Pantera Negra agora, né? Vão incluir ele. Só que esse jogo, ele já veio com o timing totalmente errado. Pra começar. Porque, primeiro, ele veio depois que o filme já tinha, tipo... Todo mundo já tinha praticamente esquecido do filme, né? Do Vingadores. Segundo, que ele colocou a... Eu entendo o porquê que eles fizeram isso, né? Eles colocaram a Miss Marvel no lugar do que seria o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha é da Sony e tal. Não daria pra fazer multiplataforma. Beleza. Mas o jogo chegou no timing errado e eles vão colocar o Pantera Negra agora, sabe? Eles deviam ter colocado o Pantera Negra logo de carro. Quando saiu. É. Então, assim, eles estão com o timing totalmente errado pra esse jogo. Eu gostaria muito que fosse uma franquia... Um jogo, sabe? que vai crescendo, mas eu acho difícil porque tá fora do timing. Tá totalmente errado isso. O Kiba, você conseguiu se acostumar com aqueles personagens que apareceram dos Guardiões? Porque normalmente a gente se apega aos personagens da MCU, né? Os atores, etc. Eu, da minha parte, quando eu olho pra aqueles personagens genéricos, aconteceu a mesma coisa quando eu olhei pros Avengers da Square Enix. Que, tipo, eu não consegui me afeiçoar, sabe? Então, é difícil. É difícil. Porque não são os Vingadores do filme, né? Você gostaria de ter os Vingadores do filme. Talvez até a dublagem dos atores do filme, mas isso não acontece. O que é engraçado é que isso não acontece, por exemplo, com a Mãe-Aranha da Sony, que também não é o mesmo a Mãe-Aranha dos filmes, mas as pessoas gostam, sabe? As pessoas se identificam com ele. É estranho isso. É, ele é mais legal, mas eu vou falar que ele também é meio genericão. É que a Sony Fire lançou um novo, uma nova versão, uma nova atualização que é mais parecida com... Com o Miles Morales, né? Não, não, não. Tem uma atualização do jogo que traz a aparência mais próxima desse ator novo, do Homem-Aranha. Esqueci o nome dele agora. Tom Holland. É, o Tom Holland. Tom Holland. É, então traz uma aparência melhor. Eu gostaria que eles se desassem a mesma coisa para os Avengers, mas não é porque, tipo, eu gostaria que fosse igual ao filme, mas é porque eles não têm... Aqueles personagens não têm carisma, sabe? Tipo, eu olhando os Guardiões da Galácia, tipo, me parecem que eles são uns piratas, etc, mas eu acho que a caracterização da emissão é tão forte, por exemplo, o Drax. O Drax, ele é bombado. Nesse, tipo, ele, sabe, esqueceu de comer feijão. Nossa, tá horrível. Eles estão... Os personagens estão um pouco mais parecidos com uma das linhas do quadrinho, né? Mas mesmo assim, não pega o grande público. Realmente, eu concordo. Eu concordo com você. Não pega. Parece um bootleg do Kratos. É verdade, né? Baixaram no Google. É, então, a tatuagem deu errado, sabe? Cara, o que eu vou falar? Começando pelo Guardiões da Galácia, pra não falar que eu não gostei de todos os personagens, é só Star-Lord. Star-Lord, pra mim, parece que tá com uma característica bem bacana mesmo. Ele ficou... Eu achei que ele ficou bem representado. Agora, todo o resto é difícil. Mas é porque quem assistiu Guerra Infinita, todo mundo odiou Star-Lord depois da Guerra Infinita. Então, qualquer outro é melhor do que ele. Exatamente. Deve ser por isso, provavelmente, que eu fiquei até confortável com ele. mas o resto... Meu Deus, o restante... A Gamoa, meu Deus, coitada. O que é aquilo? Essa... A Brulavine, ela. E... Deixa eu ver. Eu não gostei do timing de... Assim, o trailer foi muito bom, mas é uma crítica que eu fiz, eu acho que até em uma das directs que a Lintanto fez, que muito tempo, parecia uma série, tomou muito tempo da conferência da Square. Muito tempo, Guardiões. Acho que foi uns 15 minutos. Uns 15 minutos. Mostrando o gameplay e até partes da história que dava pra você deixar escondidinho ali. Nem precisava você ter visto. E concordo com a parte do Pantera Negra também. É do mesmo estúdio. Então, assim, é uma mão na frente e todo o resto do corpo atrás com esse Guardiões da Galáxia no sentido de gameplay. A performance dele horrenda também em algumas partes que... Nossa! Eu falei, nossa, não tô acreditando, cara. Quando falaram que é anunciado pro Switch, eu dei risada, mas aí eu vi que era a Cláudia e eu guardei a risada. Não é horrível isso, cara? Tipo, vai ser streamado o negócio no Switch. Pra que que vai lançar, cara? Enfim, a conferência da Square foi melhor dentro do Direct do que na própria, pra mim, né? É. Mas aí eu tô vendo como nintendista. Deixa eu ver o que mais. Life is Strange teve também, né? Teve uma... Uma breve olhada em Life is Strange. É, teve a remasterização que, tipo, não mudou nada. Exatamente. Teve a tentativa de Nioh também lá que eles apelidaram como Final Fantasy, né? Acho que foi na conferência da Square também, né? Ou Strange of Paradise? Nossa, velho. É esse que você tá falando, né? É esse mesmo. Que eles lançaram a demo e nem a demo tava funcionando. A Square deu tudo certo esse ano, olha. Maravilhoso, cara. O Strange of Paradise, eu gosto, tipo, eu gosto de onde eles estão levando Final Fantasy. A ideia, né? É, eu acho que quando eu li a entrevista do Nomura, ele falou que eles baseiam no primeiro Final Fantasy pra fazer, né? Mas não tem nada a ver com o mesmo mundo do primeiro Final Fantasy. Eu gosto da linha de ação que eles estão levando o jogo, porque jogo de turnos hoje, tipo, não pega mais o público como pegava antigamente. Então, eu gosto que eles estejam fazendo isso. É só complicado porque, cara, lançar uma nova IP com o Nomura no meio, tipo, ele já tá engessado com o Final Fantasy VII, ele já tá engessado com o Kino Hearts e ele tá envolvido muita coisa. Tipo, tudo atrasa. Então, sei lá quando esse jogo vai ser lançado e sei lá quando agora os outros jogos vão ser lançados. O problema da Square é que ela funciona com duas franquias, basicamente. Três franquias, vai. Kingdom Hearts, Final Fantasy e Tomb Raider. Se ela não traz nenhum dos três, fica difícil. É, não dá pra hypar, né? É, fica difícil. Que eu, por exemplo, teve aqui a parceria com a Platinum Games no Babylon's Fall. Cara, o que transformaram aquele jogo? Se você pega o comparativo do trailer de anúncio deles com o trailer que eles exibiram nessa E3, você chora. É, é lamentável que transformaram aquele jogo. Que saiu de um realismo extremo pra uma tentativa, sei lá, pra uma mescla com Immortals Fenyx Rising no estilo de arte. eu não entendi nada. Então, eu fiquei confuso com a conferência da Square, pra falar a verdade. Eu vou falar que eu nem prestei atenção em Babylon's Fall. Tipo, eu tava chocado que eles tinham mostrado por 30 segundos a remasterização da Final Fantasy, o Trio não mostraram e depois a gente foi ver que, tipo, os gráficos estão piores, então, tipo, mais uma aumentação aí. Oh, meu Deus. Não é Steam Mobile porque, tipo, não é vetorizado, mas ainda é pixel art, só que é um pixel art mais feio. É, muito mais feio. Eu não vou falar que foi a conferência da Square que eu dormi, desculpa, gente. Não, eu não dormi, eu fiquei com ódio nessa, nessa não deu pra dormir, só deu pra ficar com raiva. Eu só dormi, não consegui chegar no final. My body is ready. Ó, tem uma apresentação que eu quero elogiar que é da PC Gaming Show, tá? Sim, sim. Eu acho que, na mesma pegada da Devolver, eles fizeram umas piadocas ali, vão começar a fazer uma série também, whatever, mas eles mostraram muitos jogos indies, né? E muitos desses jogos indies eu gostei muito, mas tem um que eu quero destacar que é o primeiro que apareceu das primeiras vezes foi o Dodgeball Academy, né? Esse jogo é, tipo, ele é brasileiro, por acaso, da Pocket Trap, é um estúdio aqui em São Paulo, mas que jogo bonito, sabe? É um jogo, acho que vai sair pra todas as plataformas, eu não sei, mas ele é um estilo animado, né? Tipo, é quase como, eu vou cometer um crime aqui, eu ia falar que é quase como Cuphead, mas no sentido de, tipo, a animação é fluída, sabe? Tipo, os personagens, eles não seguem um estilo único, eles seguem mais um estilo animado. Eu achei maravilhoso esse jogo. Ah, eu também gostei, ele é parceria, né? Parceria entre a Humble Games e a desenvolvedora brasileira, a Pocket Trap. Conheço a Pocket Trap, conheço pessoas de lá, fiquei muito feliz, eles até brincaram comigo, porque até então não tinha sido anunciado nada pro Switch, né? Nas conferências anteriores, eu falei, bom, pelo menos eu tenho certeza que vai aparecer alguma coisa no PC Game Show pro Switch, e aí eles me responderam, aí o Pocket Trap deu a dica de que apareceria. Esse jogo vai sair pro Switch, Xbox, Playstation 4 e Windows, né? Boa, boa. E eu gostei bastante desse jogo também, ele mescla, né? A queimada com RPG, eu... Cara, qualquer coisa que tenha queimada de jogo já... É, eu também, eu sou assim. Eu já me desdobro, já derreto. E o estilo de arte adotado também, eu concordo com você, Mario, tô com você nessa daí. É, o que eu sinto falta é daqueles modos, igual no Mario Ternos do Game Boy, sabe? Você tem um modo história que te guia, assim, você, sabe, vai voando de carreira, etc, e aparentemente esse Dodgeball Academy é a mesma coisa. Você tá ali na escola, Tá aprendendo, vai melhorando de nível, tem o seu time, vai desbloqueando personagens, por aí vai. Sim, maravilhoso. Tem alguma coisa que vocês querem destacar da PC Game Show? Da PC Game Show? Eu prestei atenção nesse, eu fui prestando atenção nos outros, teve muito anúncio bacana, né? De estúdio independente, mas, assim, destaque, eu deixei com esse mesmo. Ela teve também alguns repetecos de trailer de outras conferências anteriores, acho que principalmente da Summer Game Fest e de apresentações indie, então, mas assim, foi uma apresentação tranquila, dava pra assistir tranquilo, não teve nada de má, nada de bomba, mas também não foi ruim, não. Eu acho que a PC Game Show foi uma das que se salvou aí no meio dessa E3. É, eu tenho alguns jogos que eu anotei, eu já deixei na minha list list, né? Gigabest, que é um jogo, tipo, de batalha de caiju, acho que faz todo sentido, sabe? Você meio que contra um megazord dentro da cidade, tipo uma arena. até quatro jogadores, né? Vão jogar. Putz, Sacrifier parece um jogo maravilhoso, acho que quando você mostra tipo um jogo de RPG com, sabe, perspectiva 2.5D, sprite, mas cenário 3D, já me comprou, assim, não tem jeito, tipo, eu já tô, eu não sei o que é que é o jogo, eu só sei que eu tô comprando. Ele lembra aquele joguinho, aquele joguinho que saiu pro Switch, como é que é o nome? Pass Traveler. Opto Pass Traveler, isso. É, ele lembra, é, ele lembra, né, que ele é um RPG inspirado nos anos 90, né, esse Sacrifier, né? É, ele é meio que isso mesmo. Ele é a inspiração dos, é, vai ser, esse também é totalmente multiplataforma, esse, esse jogo aí, vai sair em 2022, muito bom. Eu acho legal o estilo de jogo, porque eles têm, é a mistura do antigo com o novo, né? Sim. Você tem o visual antigo, mas você tem iluminações, coisas assim, mais em 3D e tal, é bem divertido isso. É, eu acho essa combinação, a melhor combinação que existe no estilo artístico, tá? Eu acho que nada supera isso pra mim, mas, daí vai de cada um, tem gente que preferir gráficos realistas, por aí vai, mas eu gosto disso. É, eu queria isso nos Final Fantasy também, nos remakes, seria maravilhoso. É, os remakes, eu concordo com você, eu acho que seria a melhor combinação. Teve o Death Trash também, que é, também é um jogo, tipo, ele combina estilo 2D, tipo, pixel art com cenário, meio 3D, mas a perspectiva é 2D nesse caso. É, também é muito bonito. Assim, eu acho que quem não assistiu a apresentação da PC Game Show, assiste, tipo, tem vários jogos que vão ser listados, desde que eu falei, eu recomendo todos, é, mais o Day Hours Run também, que, é, é um jogo, tipo, pixel art, pixel art meio que fara oeste, assim, futurista, tipo, lembra meio que jogos de ação do Mega Drive, então, eu acho que esses jogos, eles, eles mandaram muito bem na apresentação. Boa, boa. Meu corpo está pronto. E aí, a gente teve três outras publishers que, tipo, eu não anotei nada, porque eu achei, tipo, muito horrível, teve a apresentação da Capcom, que não teve nada. É. Eu nem assisti, eu nem assisti, para ser sincero também. a Capcom apresentou, é que a Capcom apresentou o que ela anotou, entendeu? O que ela colocou na anotação dela, ela apresentou. Vai ser um, dois, três e quatro, acabou. Não vai ter mais nada além disso, e ela cumpriu. Então, foi, só destacou as atualizações de Monster Hunter, né, deu, deu uma pincelada na, na atualização também, de primeiro, de, de julho, que vai entrar também no, no Stories 2, e revelou a demo, né, também, para o Stories 2, né, que acho que ela não tinha revelado, né, e já chegou na semana que vem. Acho que isso. É, eu falo que Monster Hunter Stories é um jogo que, é muito subestimado, tá, eu joguei, a versão do, era do 3DS, que eles lançaram o primeiro jogo, acho que era, mas, eu acho ele um bom jogo, uma boa franquia, espero que eles investam mais, mas, eu acho mais subestimado. Eu não sou, eu não sou muito especialista em Monster Hunter, eu joguei o, acho que o Ultimate, no Wii U, e, assim, eu gostava, mas Monster Hunter é, é, é tipo crack, você tem que dedicar sua vida a ele, sabe, então, é complicado. O que eu fiz com o Rise, foi o que eu fiz com o Rise, fiquei duas vezes completos, focados nele, porque senão, não tinha como. Você tem que dar sua vida para o jogo, senão o jogo não, senão você não consegue, né. É, basicamente isso. Da Capcom a gente não tem mais nada, né, acho que, não, da Capcom não. É, caguei, e teve a apresentação da Bandai, que, também. Nossa, nem vi, essa daí eu vou ter pra vocês. Foi horrível, cara, foi horrível. É, porque como eu já tinha, eu saí de um Direct, eu falei, não vou assistir a Bandai, porque senão eu vou destruir minha vida, porque saí da Nintendo pra entrar no Bandai, não. É, não teve nada, não teve nada. Eu não vi também da Bandai. E teve a da Take Two Interactive também, que foi tipo uma apresentação no Zoom, assim, então. No Zoom? Vocês viram, vocês viram? Não, eu ignorei total. Foi uma reunião no Zoom, assim, eles mostraram tipo uma janelinha, e os caras falando sobre jogos. Foi tipo minhas reuniões de trabalho, né, aqui. Foi, achei incrível esse gameplay de reunião de trabalho na pandemia, mas... A Warner também vocês não viram, então, né? O Warner participou da E3? Ok. É isso. Próximo tópico. Eu vou falar de coisa boa, é... A Microsoft fez uma, pra mim, fez uma das melhores apresentações que eu já fiz em anos, apesar, eu não lembro se da última vez que eles se apresentaram em 2019, se foi uma apresentação digital, provavelmente não, porque eles gostam de pendurar carro no teto, e sabe dar show. Mas eu acho que tem que ser isso mesmo, se não tiver carro pendurado, eu nem quero ir. Exatamente. Mas, enfim, o que vocês acharam da apresentação da Microsoft, ou o que vocês destacam nela? Eu vou destacar logo de cara o Forza, pra mim, novo. O Forza Horizon 5, pra mim, é o carro-chefe ali, literalmente carro, né? É... Pra mim, magnífico o trailer que eles mostraram, a forma como foi apresentado, eu gostei muito, depois que eu terminei de assistir, eu até coloquei no teto, eu falei, meu Deus, eu quero um Xbox, e aí a galera até reagiu bastante, quando eu coloquei isso, eu falei, não, eu quero um Xbox, porque a forma como foi apresentado ele, eu gostei muito. É... O que mais que dá pra destacar? Ah, bom, o Halo, o Halo Infinite também, muito bom, mostrou a parte de multiplayer, né, dele, e... Bom, o jogo evoluiu muito, muito, muito mesmo, gostei disso, gostei de ver, que a Microsoft adiou o jogo, mas adiou por um bem muito maior, né, Cyberpunk? E... Sea of Thieves também, o Sea of Thieves foi legal. E fiquei surpreso, combinação interessantíssima, né, trazer o universo lá de Piratas do Caribe, gostei que a Microsoft fez essa parceria. Eu acho interessante no Sea of Thieves, porque eu já joguei bastante o Sea of Thieves no PC, e... meu PC não aguenta muito, ele ficava gritando, pedindo socorro, mas rodou. E aí eu joguei, e... Cara, é muito divertido, é um jogo que não, tipo, ele não parece ser tudo isso, mas ele é muito bom, assim, é um jogo que você perde horas e nem vê, jogando com amigos e tal. E eu sempre pensei, meu, esse jogo ali lembra muito, o universo de Piratas do Caribe, porque ele tem a parada do pirata, né, mas ele tem uma parada mais mágica, mais mística e tal, e é a mesma coisa do Piratas do Caribe, apesar de eu não ser muito fã de Piratas do Caribe, eu achei que sempre parecia. E agora eles colocaram, o Jack Sparrow, eu falei, puta, combinação perfeita, sabe, melhor que isso, impossível. E eles conseguiram ver, e ficou muito bem característico, todos os personagens, né, nossa, Square, vocês podiam ter aprendido, né, a fazer, né, Ah, no King of Hearts 3 tava legal, o Jack Sparrow no King of Hearts 3 tava bom, mas... Não, no King of Hearts 5, eu falei das IPs da Marvel mesmo. Entendi, entendi. Mas, cara, o Jack Sparrow nem parece que é um cara de fora. É mesmo. Parece que ele faz parte daquilo. Não é no King of Hearts, não é que é... Você vê o Pato Donald do lado dele, e, tipo, você vê toda a diferença. Muito bom, muito bom. Mas, não, eu tenho uma pergunta, o Jack Sparrow, ele é um personagem jogável, ele é uma skin, como é que é? Ih, eu não atualizei, quem que é o jogador é o que? Pelo que eu entendi, é um NPC, ele vai ser um NPC, e vai ter algumas missões que vão envolver ele como NPC, entendeu? Entendi. Então, provavelmente eu vou, tipo, pra Skull Eyes, ou alguma coisa assim, e aí eu vou viver o mundo lá, vou ver o anãozinho, vou ver o comissário de bordo dele, essas coisas. Comissário de bordo é bom, né? Corsário, senhor. Não, Corsário não. Você não assistiu a NPC, caralho. Até imediato, né? Inclusive, tô esperando, esse é o comissário de bordo do navio. Eu gostaria de ver um crossover próximo aí, com um NPC, cara. Nossa, isso não tem mais nada que pirata. É difícil, porque a Microsoft não é muito forte no Japão, então é difícil. Mas eu gostaria também. Mas ela tá tentando, se ela quiser se aproximar, né, já, um Mugen monstro aí. É um Mugen de pirata, né? É um Mugen de pirata. Tem que falar com a Bandai aí, né? Vamos ver se a Bandai libera. Bota só umas roupinhas, tá tudo certo. É, já resolveria, né? Mas uma parada que eu gostei muito na Microsoft, muito mesmo, é o quanto eles estão investindo no Game Pass como serviço pra galera, assim, eu acho que o Game Pass da Microsoft, assim, é um exemplo, eu acho que é o melhor serviço online que tem, né? E eu acho que a forma como eles fazem de você pagar uma anuidade, uma mensalidade, e você ter acesso a muito conteúdo bom, não é conteúdo meia boca, e não é, vou aqui criticar a minha casa, mas não é jogo antigo, jogo velho, né? Eu acho que funciona bem. Então, eu gosto muito desse sistema do Game Pass, e eles investirem nisso pra mim é um ponto muito a favor da Microsoft. Muito a favor. Acho que dos 30 jogos que eles apresentaram, 28 pro Game Pass, cara. A Microsoft, ela perde, acho que até na América do Norte, ela perde em venda de aparelhos, né? Eu acho que o forte dela é o serviço, não tem como. E o Game Pass é um tapa na cara de todos os concorrentes, cara, tipo, tá tudo lá, a maioria dos jogos que eles apresentaram vai ser no Game Pass, ou já estava disponível no Game Pass, de forma até exclusiva. Então, cara, quem não tem Game Pass, quem tem Xbox, não tem Game Pass, tá perdendo o melhor serviço deles, mano. O melhor serviço deles é o Excel, cara. O melhor serviço deles é o Excel. Starfield também, dá pra destacar Starfield, né, que apareceu aí, e fez muita gente chorar, se não de alegria, de ódio pela exclusividade. É, mas ele vai demorar pra lançar, né? Esse, esse vai, né, levando em conta quem é que tá produzindo, né, qual que é o braço da Bethesda que tá responsável, pode ter certeza que esse aí vai, vai demorar bastante. Esse aí é o metragem Prime 4 da Microsoft, cara, tipo, acho que eles, só que eles têm coragem de falar, olha, tá em desenvolvimento, fica calmo, né, só que vai chegar no final de 2022, alguma coisa assim. É, novembro de 2022. É, tipo isso. É, novembro de 2022. Eu gostei do formato da Microsoft esse ano, é que nem você falou mesmo, Mário, eu, inclusive, fiz um tweet disso também, falando que, em anos assim, eu nunca tinha visto uma conferência tão, tão bem feita da Microsoft, tão rápida prática, pouco tempo pra desenvolvedor conversar muito, teve bastante gameplay também, é, claro que o CG ainda domina, infelizmente, mas, mas teve bastante gameplay, eu gostei do formato deles. É, eles não precisam ficar inventando, de colocar a gente ao vivo jogando, sabe? Isso. Tudo bem, é até divertido, mas o formato digital é o que veio pra ficar mesmo, não, é, pra todas as empresas, eles vão tá perdendo muito se eles tentarem fazer o ao vivo, é muito complicado. Ainda falando do Microsoft, tipo, teve alguns títulos que eu gostaria de destacar, alguns já existiam, mas, eu só quero relembrar que a Aedes vai chegar pro Game Pass, então, é, isso é um grande, o jogo do ano de 2021, não pra algumas pessoas, mas, tipo, ele ganhou alguns títulos do jogo do ano, seria merecido no The Game Awards, né? Acabou não ganhando, mas, eu queria destacar o Airden Chronicles, eles anunciaram as datas, esse jogo, pra quem não conhece, é um jogo que tá sendo desenvolvido, ele é um sucessor espiritual de Suicoden, tá? Suicoden é um RPG que foi lançado na época do Play 1, tem pro Play 2, mas os mais conhecidos são do Play 1, eu não vou entrar em detalhes, mas, ele ganhou data, vai ser lançado em 2023, mas, a gente vai ter um outro jogo dele, que, tipo, de construção de casa, em 2022. Ah, prequel, será? Não, não, ele é um jogo de construção de cidade, acho que é um spin-off só. Ah, entendi, spin-off. Então, vai ter dois joguinhos, pra quem, que é fan de Suicoden, tipo, pô, já tem bastante coisa pra jogar. É, que mais? Ah, Diablo 2, ou Surrekted, então, ele finalmente dá as caras, suporte a oito jogadores simultâneos, e, só de saber se você pode jogar Diablo 2 simultâneo, e não ter cheater no jogo, tipo, já é muita coisa, sabe? Quem, quem é das, das velhas igual a mim, assim, que ficava jogando Diablo, conectado em VPN com os amigos, assim, sabia como cair, o cara ia lá, usava cheat, tipo, sabe como isso é um recurso muito valioso. Então, tô empolgado. E, Redfall, que acho que foi a última apresentação, o último jogo a ser apresentado da Microsoft, quando ele começou a ser apresentado, eu falei, hum, mais um jogo de, de, é, enfrentar zumbi, quer ver? De survival, de FPS survival. Eu também tava achando. No final, não é zumbi, é vampiro. Meio que dá na mesma, né? Zumbi, vampiro. Ah, não, tava bem diferente. Não, tá, fica diferente. Bem diferente, viu? É, eu não sei, eu ainda não, não entendi muito, assim, como é que eles vão trabalhar com vampiros, me parece ser meio que um Left 4 Dead, sabe? Porque os personagens, os principais, eles, tem bastante personalidade, né? E os vampiros também, então me parece que você é meio que nesse caminho. Eu sinto falta de Left 4 Dead pra jogar, então eu espero que esse seja um jogo que dê pra jogar de forma colaborativa com os amigos nesse sentido. Eu também acho. Então vamos ao que pra gente talvez seja mais importante, todo mundo aqui é muito fã da Nintendo, a gente tenta se segurar, mas não dá, tipo, quando a gente fala da Nintendo, a gente vira uma matraca. Excelente. A apresentação da Nintendo veio no formato de Nintendo Direct, em 40 minutos, né? Eles apresentaram algumas novidades. Eu vou perguntar pra vocês, o que vocês acharam mais legal, o que vocês querem citar como destaque da apresentação? Cara, o destaque, pra mim, todo mundo tá falando do Zelda, né? Porque é o Zelda é Zelda, mas eu acho que o jogo que mais surpreendeu a galera foi o Metroid Dread, né? Pelo menos é o que eu vi mais buzz, assim, do pessoal falando. E eu acho que é o jogo mais, assim, um dos mais esperados da Nintendo pra esse ano, assim. Apesar que a gente tem o Pokémon, né? Que sai em novembro, outubro, novembro. Mas o Metroid Dread parece que, assim, vai ser um jogo muito bom. Apesar de eu ter percebido, também, que a galera tava esperando algo meio... Eu não sei se eles tavam esperando algo meio Metroid Prime, ou Metroid Alder M, né? Alguma coisa nesse sentido. E eles trouxeram o Metroid no estilo clássico. Mas, mesmo assim, parece ser um jogo muito bonito, assim. Ele tava muito bonito de ver, e os gameplays achei muito bem feitos. Eu acho que vai ser um jogão. Eu concordo. Eu concordo. Eu vou mudar um pouco. Na verdade, eu gostei bastante de Metroid. Já esperava que... Porque tinha muito rumor circulando, muito rumor mesmo de Metroid 2D e sequência de Fusion também. Graças a Deus, quando apareceu aquele 5 na tela, deu até um alívio no coração. Finalmente a gente vai andar pra frente. Vai andar de ré com o Metroid. Chega. Tá na hora de ir pro futuro, pelo amor de Deus. Mas, pra mim, assim, o maior destaque foge da casinha, que é o Mario Party. Eu vou colocar como destaque também, porque, além do jogo em si, contar com um tabuleiro muito clássico, que bateu na minha nostalgia e nos meus calos na época do 64, com aqueles tabuleiros todos, tem o Português do Brasil, pela primeira vez, num jogo da Nintendo. Isso me deixou extremamente empolgado também. Vou poder jogar um jogo em família, e toda a família vai poder entender. Não, isso realmente é um negócio, assim, muito... É um espetáculo. Espetáculo pra gente, é verdade. Então, eu coloco como destaque, vem numa época que é boa e que todo mundo, pelo menos, já vai ter tomado a primeira dose da vacina. Então, dá pra tentar fazer alguma coisa mais restrita dentro de casa ou fora, porque tem multiplayer online. Não, vai ser muito bem-vindo esse jogo. Eu acho que vai vender bem, vai vender bem aqui no Brasil, inclusive, esse jogo. Eu espero que venda, né? Eu acho que, se a gente quer mostrar que faz diferença a língua brasileira nos jogos, esse jogo tem que vender bem. Se ele vender regular, então, pra Nintendo, só vai ser um teste. Tá, será que valeu a pena incluir a língua brasileira? Eu fiquei feliz com a iniciativa. De verdade, eu acho que... Todo mundo tá esperando por isso. É óbvio que eles escolheram um jogo que é fácil se traduzir, no sentido de que são instruções e são pequenos caixas de texto, HUD, né, na tela, enfim. Sim. Então, é uma coisa prática, né? Pra eles faz todo sentido ver como é que o jogo se comporta. Eu gosto de que os mares pares antigos voltem, porque eu acho que os títulos foram muito poucos explorados na sequência de jogos de consoles da Nintendo, né? A gente teve o... Aquele Sem Min One, né? Aquele que foi lançado pro 3DS. Eu esqueci o nome do título. Que também... Aquela coletânea de jogos... São só os minigames, né? Foi pro 3DS, não foi? Foi pro 3DS. Esse foi pro 3DS. É, eu acho que... Eu gostei muito do título, acho que faz todo sentido, então eu fiquei bastante feliz com esse título. Pra mim foi um dos pontos altos, a cereja no bobo foi ter a língua português. Só voltando um pouco pra Metroid Dread, eu acho que o jogo que foi lançado pro 3DS antes dele também, que também é 2.5D, que é o Sam's Returns, eu não sei qual que foram as vendas dele, mas eu acho que ele vendeu ok. Tipo, foi... Se eu não me engano, foi no mínimo regular, assim. Eu tenho a sensação que os Sam's Returns, eles não fizeram uma divulgação muito pesada. Foi meio fraco até. Acho que já era no final da vida útil do 3DS também. Mas eu não sei se é um problema, por exemplo, com a franquia Metroid, porque é uma franquia que eu vejo muita gente pedindo e eu vejo a gente divulgando muito pouco. Ela faz muito poucos jogos de Metroid, no geral, perto de outras franquias. talvez não seja... Eu não sei, eu não tenho visto chat de venda. Talvez não seja uma franquia que venda tanto quanto o Mario Zelda, provavelmente, né? Mas... É... Eu gostaria que eles fizessem mais, que eles explorassem mais Metroid. Eu acho que é pouco explorado pela Nintendo. Também acho. É. Também fica oito anos em desenvolvimento, não é complicado. É. Mas também é assim, fica oito anos em desenvolvimento, mas quando fazem, geralmente o jogo é muito bom, assim. Quando fazem, sai um Other M, né? É, então. O único pecado do Other M é ele ser pro Wii. Se eles tivessem lançado no Wii U, com ele em HD, seria perfeito. É, só que ninguém ia conseguir jogar, né? É. Não, no Wii U ninguém jogou, mas eles podiam fazer port pro Switch, tava tudo certo. Aí ia conseguir jogar, porque aí tem base instalada pra jogar. Meu corpo está pronto. Um dos jogos que eu mais gostei, acho que o principal que eu mais gostei de verdade, assim, da apresentação da Nintendo foi o WarioWare, tá? Não tem como, eu sou muito fã de WarioWare, assim, todos os jogos que foram lançados, tipo, eu amo de paixão, desde o Game Boy Advance. Cara, esses jogos são geniais, eu fiquei muito feliz com a versão do Switch, vai ter como jogar de forma colaborativa, então vou poder jogar com a minha namorada, tô muito feliz com isso, e com certeza vou me divertir bastante jogando esse jogo. Tava precisando, viu? O WarioWare é um jogo muito, muito, muito divertido, cara, é muito criativo. Tá muito bom, né? Os minigames aí, e essa parte do multiplayer também, foi uma sacada excelente. Quem que tá desenvolvendo ele aqui, a Intelligent Systems? Acho que é. Acho que é, né? Acho que é eles. Ah, mas aí já, destacando outro jogo também, por favor, né? Retorno de Advance Wars também, incrível, não esperava. Mas esse jogo vai ser full price, hein? Ah, vai, vai. 59 dólares, cara, tipo, por um remake do Game Boy Advance é meio embaçado. É, eles, eu acho que eles vão até tentar justificar justamente por ter pego os dois primeiros jogos, né? Que é um mais dois, né? Esse, se eu não me engano, é um bundle, né? É, é, mas mesmo assim, cara, pra mim... Eu também achei caro, 59 por um, né? É caro. Eu prefiro Fire Emblem. Eu acho que Advance Wars é um bom jogo de, talvez, introdução pra quem gosta de jogar jogos estratégia. Ele também consegue ficar muito imersivo, então se você for hardcore, tipo, tem bons desafios. Ele consegue contemplar, tipo, os dois lados, assim. Por isso que eu acho ele bom. Só tô meio crítico com esse preço mesmo. Eu acho que não vale a pena. Acho que eu concordo com isso aí também. My body is ready. Uma coisa que a gente não comentou foi a aparição do Kazuya no Smash Bros, né? Tinha muita especulação que o próximo personagem do bundle seria um personagem de Tekken. Eu não sabia que era o Kazuya, tipo, eu tava esperando que seria o Heihashi ou o Jin Kazama. Eu acho que eles são personagens mais marcantes pra franquia do que o... do que o Kazuya, mas acabou aparecendo ele. O que vocês acharam? Eu gostei. Eu fiquei surpreso, na verdade. Eu não sou um cara que acompanha muito os rumores de Smash. De Smash, eu não sou nem tanto, assim, do Smash. Mas, meu, Tekken, Street Fighter, tem tudo quanto é personagem de luta agora no Smash. Eu acho que Tekken merecia, né? Um representante. E o representante foi muito bem escolhido. A gente vai ter detalhe dele dia 28, né? Pelo que o Sakurai falou, né? É, vai ser aquela apresentação do Sakurai de 30 minutos dele falando os detalhes do KB. Fazendo piadinhas. Não, mas eu gostei da apresentação. Foi até mais breve do que eu pensaria que seria. Foi, né? Foi. Eu pensei que ia consumir mais tempo também. Eu fiquei com medo porque teve um ano aí que eles foram falar de Smash também e já tinha sido anunciado. Aí eles fizeram meia, tipo, da apresentação de 40 minutos, 20 minutos foi falando de Smash. É, é. Só falta. E foi logo no começo eu falei, gente, só falta 20 minutos de Smash e 20 minutos de Splatoon 3 e acabou o Direct. Mas não, eles nem falaram de Splatoon 3. Eu não sou muito fã mesmo, então pra mim, whatever. Mas, é... Eu gostei do Kazuya também, eu acho um personagem interessante. E ele só faz com que o Smash vai virando cada vez mais o crossover perfeito, né? É, ele é o Mugen bem feito, né? É. Ele é o jogo que veio pra unir todas as tribos. Igual o Norvana. Eu acho que tem gente... Não, calma. Eu acho que tem gente que... Pegou a piada. Entendi, entendi. Mas é que eu acho que tem gente que... Tem muita gente que critica Smash, né? Tipo, Danny Parrish e tinha muita gente que ainda criticava o jogo em si porque no meio dos jogos de luta tem gente que tem preconceito ainda. Então tem sempre... Não importa quem você coloca lá. Não importa. Tipo, tem sempre alguém que vai estar reclamando ou falando que tal personagem deveria ter entrado no lugar do Kazuya. Que nem eu, assim. Pra mim, o Ed Gordo podia estar lá, mas... Isso aí é Nintendo, né? No geral, assim. Tem sempre alguém reclamando de alguma coisa. É, mas essa... Aquela rincha de gamer bobo, assim, que tá na internet, né? O que mais? Ó, Dragon Ball Z Kakarot vai ser lançado pro Switch. Esse jogo é legal. Eu acho que não é o melhor jogo de Dragon Ball que existe. Eu acho que eles... A Bandai mandou bem, mas é um jogo muito repetitivo. Então, eu já joguei no PS4, não vou comprar no Switch. Eu só tô na expectativa, né? De... Já que tem Dragon Ball agora no Switch, quem sabe o Gokuzinho aparece em Smash, né? Tem esperanças... Olha, o Sakurai já falou que não ia rolar. Então, eu não... Não queria essa expectativa, não. Eu sei. É que eu sempre... Eu sempre brinco. É que ele sempre brinca com isso. Eu já tô até acostumado a levar o balanço. Eu queria, cara, que o Gokuzinho apareça em Smash. O Sakurai já falou que não vai rolar e eu, particularmente, não quero que role, não. Cara, é que se você abre a porta pro Gokuzinho, abre a porta pra qualquer merda. É, então, exatamente. Basicamente. Daqui a pouco você tem Naruto, você tem One Piece, você tem todo mundo lá e virou bagunça. Tem, Bob Esponja, Gambo... É, quanta merda. Meu Deus, aí... Aí vira o Brawlhalla, né? Brawlhalla, inclusive, tu colocou o Sertarugas Ninjas, hein? É... Mas eu gostei da arte que eles fazem no Brawlhalla. Ficou muito bom. Meu corpo está pronto. Ó, eles mostraram mais Super Mario Golf, é um jogo que... Acho que é o próximo grande lançamento da Nintendo, né? Vai chegar semana que vem, na semana que vocês estão ouvindo esse podcast, então, fiquem de olho. Eu vou comprar esse jogo, com certeza, tipo... Eu acho que... Mario Golf, Super Mario Golf é um grande exemplo de... Assim, quando eu jogava, ou pelo menos quando eu via, né? Nos outros consoles, eu achava o jogo muito... Muito repetitivo, muito parado, né? Às vezes meio chato. Eu nunca me interessei tanto quanto pra essa versão, porque essa versão, ele vai incluir vários modos que vão ser mais legais, né? Além do modo principal, que é meio que um modo RPG, né? Igual a versão do Maritano, isso tem aquele modo non-stop, assim, sabe? Que é sem turno, você só vai tacando. Então, eu acho que isso vai tornar o jogo divertido. Por isso que eu tô tendo expectativa pra esse game. Fora a atualização gratuita, né? Que também foi confirmada no Direct, né? Não tinha sido revelado antes. Vai ter a New Don't Seed, né? Exatamente. Bem interessante mesmo. E outro jogo que eu quero citar é Danganronpa. Eles vão lançar os três jogos, mais o joguinho de tabuleiro. Essa vai ser a melhor versão desse jogo. Pra quem não conhece, é um visual novel em que você resolve casos de mortes, etc. É bem legal esse jogo. Quem não jogou e... Sei lá. Se curte visual novel de algum jeito, você precisa jogar esse jogo. Switch tem vários visual novels, tá? Tipo, pra quem gosta de visual novel também é um prato cheio, só que é caro. Como Danganronpa são três jogos, eu acho que tá valendo bastante a pena. Também acho. Com certeza. É que vai ser vendido separadamente na eShop, né? Não é uma coletânea? Não, a coletânea é só em mídia física. É exclusivo da mídia física. Ai, que merda, cara. Mas vai ser naquele esquema, tipo, se eu comprar os três jogos, mais o quarto, que é o jogo de tabuleiro. Ah, mas o jogo de tabuleiro deve ser só da física, né? É, só da física. Na verdade, assim, os quatro vão vender separadamente na eShop, mas conjunto mesmo você só vai conseguir pelo cartucho. Será que é full price esse jogo? Eu acho que tá full price, mas aí tem que entrar no site da produtora, porque não sei se tá vendendo em todo lugar, não. Isso é foda, porque eu comprei no Steam por 30 reais a coletânea, mas beleza. É. É bem complicado pagar 13 dólares por um jogo, sabe? Agora eu fiquei em dúvida, hein? Agora bota a tristeza. Super Monkey Ball também, né? Teve na... Super Monkey Ball, na verdade. Onde que teve mesmo? Foi na... Foi na Nintendo, foi na Nintendo. Foi na Nintendo? Foi na Nintendo. O jogo tinha vazado só a classificação indicativa dele, e o primeiro trailer mostrou que é uma coletânea clássica, né, dos jogos. É um Mario Party, só que do Super Monkey Ball, praticamente, né? Que é tudo quanto é coisa clássica da franquia, vindo em um jogo só. Tudo remasterizado. Achei interessante, quem gosta do gênero? É, acho que por 20 anos, acho que ele merecia um jogo novo ao invés de uma coletânea, né? É, também, também. Mas a Sega já tá meio mal das pernas aí, então... Coitados. A Shin Megami tem 5, que você tem que citar aí, né? Porque falando em Sega, né? É, tá, eu tava com saudade, acho, de controlar um estudante do ensino médio do Japão, sabe? Tipo, e ter, tipo, experiências que eu não posso ter na vida real, de matar o demônio, no caso. Então, Shin Megami tem 6 e 5, tá vindo. Também tá na expectativa, acho que eles deram mais detalhes da história, né? Deram, deram um pouquinho mais de detalhe da história, dos personagens, mostraram a jogabilidade dele também, e a data, né, de lançamento, que é 12 de novembro, né? Todo mundo. Ah, 12 de novembro, é final de ano. Final de ano tem bastante coisa pra Nintendo, olha só, tem... Então, tá complicado, cara, meu instrumento não dá, não. Uma semana antes de Pokémon, ou, Nathalie, esse não vai matar nós, Nathalie. Vão ter que fazer escolhas, né? E as escolhas vão tender pra Pokémon, e logo, acho que em janeiro, fevereiro, já sai o outro Pokémon também, né? Não, é fevereiro mesmo, é Diamond Pearl ou Kiba? Como assim, cara? Não, então, eu vou comprar um Pokémon, claro, e depois eu vou comprar o outro Pokémon, entendeu? Exatamente. Jamais não compraria Pokémon. Que isso, cara. Meu corpo está pronto. A citação especial aí é o Cruising Blast, né? Não esperava também chegar no Switch, não. O jogo de corrida lá dos arcades. Bem, bem antigo o Cruising Blast, inclusive. Pra quem não lembra, assim, tipo, você sentar no fliperama tinha três botões piscantes, e você não tinha ficha pra jogar e ficava só apertando os botões, mesmo fingindo que tava jogando. Eu espero que tenha esse modo, inclusive, no jogo. Só ficar só olhando e apertando o botão que não acontece nada. E mexer no volante, é isso. Deixa o drift do analógico dirigir o negócio. Então, a Nintendo fechou com chave de ouro a apresentação falando sobre Zelda, né? Eu não sei vocês, por um segundo, desculpa interromper, mas não sei vocês, por um segundo, eu pensei que eles iam fechar, porque ele falou, nossa, o último anúncio de hoje, aí mostrou o Zelda, mostrou o Highland Warriors. Eu vou defender, eu vou defender o executivo da Nintendo, eu vou defender o executivo da Nintendo, porque eu fiz live disso aí. E ele falou, é o nosso último segmento de hoje. Ele não falou que, entendeu? Ele não falou anúncio, ele falou, esse vai ser o nosso último segmento de hoje. e então eu vou defender o executivo da Nintendo. A galera tava muito emocionada. Cara, eu fiquei, mano, fodeu, vai fechar com essa merda. Com essa merda, pô. Não, eu não... Vou começar a jogar daqui a pouco. Não, geralmente, não, geralmente eu não acho uma merda esse jogo, até porque eu gosto de Highland Warriors, mas eu falei, esse jogo não, vamos mostrar alguma coisa nova, né, Nintendo? Por favor, não acaba comigo, eu sou o nintendista do rolê, vai todo mundo ficar enchendo meu saco depois, velho. Não pode, é só fazer. Aquele meme, né, do cara com burro, assim, né, cadê o Zelda que tá esperando? Eu não sei. Mas eu vou te falar que eu não consigo me apegar com Highland Warriors, Age of Comet, porque, cara, eu amei de longe, assim, Zelda, Breath of the Wild é um dos meus jogos favoritos, mas eu não consegui me afeiçoar. Quando eles mostraram, eu falei, cara, tipo, tô de boa com essa DLC. Eu joguei a demo do Highland Warriors e eu fiquei de boa, eu pensei que ia comprar o jogo, joguei a demo e falei, nossa, ainda bem que eu joguei, porque eu não vou comprar. Não, eu já sou uma pessoa que é refeio de Bussou, então, só juntar o útil agradável pra mim, que é a série Warriors com Zelda, que eu sou fanático pelos dois, tanto que Samurai Warriors vai ser minha prioridade em cima de Skyward Sword HD no próximo mês. Então, eu tava animado, obviamente que a gente quer o Breath of the Wild, né, a continuação, mas eu queria saber um pouco mais da DLC pra saber se o meu investimento foi bom ou não. E eu tô bem, tô bem, tranquilo. Skyward Sword, alguém se empolgou com o que eles falaram ou não? Só cagou. Ah, não, porque já, tipo, não é nada novo, né, já tá bem próximo o lançamento, mas eu não sei, porque eu tenho o Skyward Sword do Wii e eu joguei muito pouco ele no Wii, acho que eu nem terminei ele, eu comprei porque, tipo, aquela capinha dele é muito bonita, né, e vinha com CD e na época eu acho que eu já nem jogava mais o Wii direito e eu comprei porque eu gostei muito, então eu não sei se eu vou comprar ele no Switch, mas eu gostaria de comprar no Switch pela jogabilidade, porque eu queria testar a jogabilidade no Switch, que eu acho que vai ficar, o jogo já é bom, mas ele vai ficar ainda melhor, sabe, eu tenho essa sensação. Eu também tenho. Eles mostraram o Game Watch novo também, né, inclusive, se alguém quiser me dar alguma coisa de presente, pode me dar esse Game Watch, eu aceito muito, cara. Jogos clássicos de Zelda, acho que são três jogos clássicos, mais um Game Watch baseado em Zelda, né? Isso. Mais relógio, né? Cara, isso ia ficar lindo na minha mesa, tipo assim, bonitinho em pé, sabe? É, eu acho que eu nem jogaria, eu simplesmente deixaria ele funcionar como ele foi projetado, entendeu? Como relógio. A hora ali e deixa lá. Só o reloginho com o Link andando, pra ser maravilhoso. Relógio mais caro do que o iPhone, que a gente só usa pra olhar o celular também. Meu corpo está pronto. E aí, finalmente, eles mostraram um trailer, né, de gameplay de Zelda Breath of the Wild 2, né? É, eu posso estar enganado, eu vi que talvez tenha saído um nome. Saiu ou não saiu? Não, não saiu. Eles falaram que não vão anunciar, porque o nome vai dar, vai entregar muito da história, então eles vão esperar pra anunciar o nome. É. Suponho que sim. Mas aí, né, Link caindo do céu, agora, pelo que eu entendi, a história, foi tudo se passar acima de Hyrule, né? Então, aparentemente, a Zelda foi raptada de novo, e lá vai o Link salvar de novo, né? Mas eu achei interessante eles usarem um pouco do Skyward Sword, sabe, como referência. Porque eles lançam o Skyward Sword agora, muita gente que é fã vai comprar, vai relembrar, né, porque o Skyward Sword já tem uns anos que saiu, bastante tempo, e aí eles fazem um jogo que vai referenciar o Skyward. Achei sensacional essa ideia, assim. fora que o Skyward é um puta jogo, né? É um jogão, tipo... É, vai usar toda a capacidade do Switch, agora eles se livraram do Nintendo Wii, entre aspas, o Wii U, né? Entre aspas, como a trava de sistema, né? Pra desenvolvimento, então eles não precisam mais pensar no tanto de potencial que o Wii U tinha pra poder frear o desenvolvimento do Switch. É, jogabilidade também. É, então, expandir pro céu de Hyrule, né? Então, vai ser agora tanto em terra quanto todo o céu, né? Foi uma sacada muito, muito, muito boa mesmo, e eu adorei o estilo de arte, né? Nunca vi uma empresa fazer nuvem tão bem quanto a Monolith, né? Que é a que tá... Que ficou insano. Adorei. Daqui uns anos a gente vai ver um monte de jogo no céu, né? Porque é que nem o... Ah, é verdade. Saiu o Breath of the Wild e agora todos os jogos estão seguindo esse estilo visual, né? Tipo, você tem o... o Genshin Impact, que é muito parecido, aí você tem agora o Pokémon que vai sair, que também tem muita coisa parecida com o visual do Breath of the Wild e aí agora vai pro céu e daqui a pouco tá todos os jogos no céu, né? Daqui a pouco tem um personagem caindo do céu que nem aquela imagem do Link maravilhosa lá, vai sair... Vai virar moda. É, tá, entendi o que você falou, porque agora é toda referência, né? É, pior que é. Pior que é, depois... Breath of the Wild foi um game changer, assim, tipo, muitos publishers fizeram coisas parecidas ou se basearam, né? O Phoenix Rising lá é puramente Zelda, né? E o Genshin Impact os desenvolvedores falaram que eles se basearam realmente em Zelda, não tem jeito. É, exatamente. Eu fico triste de olhar pra Breath of the Wild 2 no sentido de que, cara, eu salvei Hyrule, tipo, eu eliminei o caos dois anos depois, quantos anos passaram? Acho que eles falam que é cinco anos depois, né? Cinco anos, cinco anos, né? Depois de cinco anos já voltou a merda toda, sabe? Tipo, não adiantou de nada, Zelda não consegue parar quieta também. Eu, é isso que eu ia falar, a culpa é dela, né? Porque tava de boinha ali, né? Eu acho que é eles que vão cutucar ali a onça com a varacurta. É, se eles foram pra dentro da caverna lá, né? Pra que que foram fazer isso? Podia ter só ficado de boinha no castelo, né? Nossa, e tá tudo desativado, não tem torre nenhuma pelo que eu vi ali também. Não tem, os campeões tão tudo com as Divine Beasts também fora de funcionamento. Vai ser uma beleza esse jogo. Ah, mas ainda bem que a Zelda não para quieto, cara. Senão a gente não tinha jogo. É, tem isso também. É. Alguém tem que pagar, né? É, então. Foi confirmado que o jogo vai chegar em 2022, né? Uma pena. Todo mundo tá na expectativa de que vai ser lançado no final de 2020, não foi? Todo mundo tá na expectativa de que vai ser lançado em 2021, não foi? Pelo menos a gente tem uma data de 2022 não passa. Se passar fogo na Unuma. Vamos torcer pra ser em março, né? Vamos torcer pra ser em março de 2022, né? Eu também acho que março é uma boa. Completa cinco anos, né? Desde o lançamento do primeiro, então... Nossa, já pensou, cara? Que sequência linda jogar Pokémon Diamond Pearl depois jogar Pokémon Legends e depois jogar Breath of the Wild. Nossa, eu posso... Vou ser feliz pra fazer a minha vida. E depois de Platão 3 em junho. Não, não que... Pensou? Tá louco. Platão não é minha praia, não, mas eu não xingo quem gosta porque eu sei que é uma franquia pesada e forte. Ah, eles vão anunciar o modo aventura e você vai se convencer de que você vai ter que comprar. Cara, se tiver... Não, se tiver um modo single player, eu jogo. Jogo. Agora, jogo que só tem multiplayer pra mim não dá. Eu não consigo. Não julgo, também tenho isso. Não julgo, não. Mas eu gostei que ficou pra 2022 esse Zelda porque a minha carteira, né? Tinha muita gente falando Ah, Donkey Kong. Eu falei, não, graças a Deus que não anunciou, né, meu jovem? Porque eu não sou rico. Ainda bem que não trouxeram nada disso, nem Bayonetta, nem Donkey Kong, nem Kirby. Graças a Deus, deixa longe. Desde pontuano. É difícil comprar jogo da Nintendo, cara. Não tenho mais dinheiro. A galera ficou questionando Bayonetta e eles mandaram o Vibe, obrigado, tá ligado? Tipo, deixa em paz a gente aqui. Deixa em paz, fica aí. Eu queria falar que eu acho que a... Esse ano a E3 foi fraca no geral, mas eu não... Eu acho... Eu entendo por que que ela foi fraca no geral, mas eu acho que eles deveriam ir por um outro caminho, porque a gente tá saindo da pandemia, né? Não no Brasil, mas pelo menos fora do Brasil e... Agora era o momento de anunciar mil coisas e eles não fizeram nada no passado, ano passado não anunciou nada, tudo atrasou, então agora era a hora da gente ter coisas grandiosas e não teve isso. Então acho que esse foi o maior problema da E3 esse ano. Eu sinto que o maior problema da E3 é que as publishers e as desenvolvedoras não estão mais preparando coisas para a E3, coisas exclusivas para a E3, sabe? Então assim, no sentido de que vão preparar anúncios, mas as principais coisas que eles vão anunciar não vai ser mais na E3, sabe? Eles estão preparando apresentações exclusivas, a maioria das publishers já tem formas de se comunicar com o público delas. É, mas você sabe quem indica é a culpa, né? Por causa disso. Quem começou? É, eu ainda não entendo, né? Deu certo, o Direct já era, agora todo mundo vai fazer a sua própria, né? É, todo mundo desdenhou quando a Nintendo começou a fazer o Direct, né? Falaram que não, porque tem que ir na E3, no palco, etc. Está aí a tendência, talvez a Nintendo DIT a próxima tendência de mercado, não sei como é que vai funcionar. Acho que a E3 ela tem que se reformular, não tem jeito. Ela tem que ter uma cara forte, sabe? Tem que ter um apresentador, tem que ter uma referência e tem que modelar ali como é que eles vão fazer as apresentações, né? Se teve algo que sofreu impacto na indústria dos games com a pandemia foi a E3, até porque o forte deles era o evento presencial, né? Todo mundo está lá, presente. Não tendo isso, tipo, eles perderam o maior ponto forte deles e, cara, é complicado. É engraçado que o setor de game aqueceu pra caramba com a pandemia, né? Mas a E3, que é uma parada que deveria aquecer também, porque muita gente está assistindo em casa no mundo inteiro, acabou indo pro outro lado, né? É, você vê, aquele Summer Games Festival do Geoff Keighley, tipo, teve uma pegada muito legal, eles apresentaram coisas legais ali. Então, talvez o Geoff Keighley acabe assumindo o posto de E3, assim, com uma apresentação dessas no meio de ano. Vamos ver como é que vai ficar as coisas, só depois da pandemia pra gente saber como é que a E3 vai voltar, enfim. Em todo caso, eu acho que a E3 é importante pro mercado, a marca E3 é importante pro mercado. Eu acho que ficar desdenhando e ficar esperando muita coisa da E3 não faz mais sentido. Acho que é muito culpa do público que fica na expectativa de que é E3 e quero ver quem vai ganhar de quem, só que eu acho que isso não tem nada a ver. Não é uma corrida competitiva de mercado, mais um checkpoint de meio de ano pras empresas tentarem ou não apresentarem o que elas estão preparando, mas só já apresentaram, tipo, não tem o que apresentar. Então, acho que é isso, acaba sendo isso. E, cara, eu acho que parte do que o público não gostou é muito da expectativa frustrada deles. A gente está em época de pandemia, não tem como. Com certeza, com certeza. Está todo mundo se adaptando ainda à situação, então, se você está na expectativa de que iam ver coisas grandiosas com o ano passado, acho que você criou uma expectativa errada. Como todo ano, né? Como todo ano. Exatamente, todo ano. Então, probando a pandemia. A expectativa que eu crio para a E3 é a de sempre. A Nintendo vai ter um Direct no meio do ano. Todo o resto, para mim, é bônus. Eu só saio ganhando. É que esse ano realmente foi muito fraco. E as conferências também espaçadas, né? Porque a Electronic Arts, por exemplo, só vai fazer só no mês que vem a dela, né? A apresentação dela. A Sony também, longe. Então, não sei. Acho que o formato precisa mudar. Eu acho que eu gosto desse formato do Joff também. Acho que ficou bem bacana esse Summer Game Fest. Eu gostei, pelo menos. Felipe, eu quero agradecer muito a sua participação, seu nosso convidado especial. Queria saber se você tem algum recadinho para o pessoal que está te ouvindo. Cara, recado é manter aí, se mantenha firme em casa até você tomar a vacina, que esse é o recado principal. Eu acho que é o recado principal para todo mundo, né? E depois de tomar a vacina também, né? Isso, depois de tomar a primeira, segunda dose, continuar usando máscara porque você está imune, mas você continua carregando o vírus para tudo quanto é lugar, né? Exatamente. Você continua sendo vetor depois de ser vacinado, gente. Fiquem em casa, se cuidem, tem muito joguinho para a gente jogar até o final do ano, então fique em casa. Só você ter um onlinezinho que está tudo certo. e, bom, segue, me siga aí nas redes sociais também, eu sou o editor-chefe do Suite Brasil, não sei se eu comentei logo no começo, Suite Brasil, antigo e Brasil aí, que o Kiba até estava comentando em off aqui com a gente, que ele acessava antes. E estou sempre aí, 24 horas por dia cobrindo a Nintendo. 24 horas? 24 horas. 24 horas aqui, aqui não tem sono, se você for ver, tem notícia publicada até 3 horas da manhã aí no site. Quando é bom, sai uma notícia no Japão dois minutos depois, está lá. Tem que estar lá, tem que estar lá porque o brasileiro, ele gosta de uma fofoca, né? Então tem a minha rede social que é o arroba necrolip e tem o switch-brasil.com que é o site aí que eu administro, que eu sou dono. É meu cafofinho no lugarzinho de compartilhar notícias com vocês. E agradecer, claro, Mário, pelo convite. Mário Kiba, muito obrigado, muito legal discutir E3 com vocês aí, a gente comentar as nossas expectativas e decepções, muito bom. Você quer comentar alguma coisa também, Kiba? É nóis. É isso, gente, quem gostou da E3, comente, inclusive, nas nossas redes ou em outros canais sobre o que você achou da E3, quais foram os seus pontos fortes, pontos fracos. Se você não gostou de alguma coisa que a gente falou, pode comentar também, a gente vai lá tretar na internet porque é isso que a gente gosta de fazer. A gente vai lá moderar seu comentário, é isso que a gente vai fazer. Boa, 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 boa. É isso. É isso, até a próxima.